Pessoal, seja muito bem-vindo mais um Visitando com Andréia e hoje eu tô aqui no Casa Opus Areião é um empreendimento fantástico aqui no setor marista em frente ao Parque Areião e olha, eu vou contar só pra vocês, viu? Não contem pra ninguém, mas me disseram que tem um cantor famoso aí, sertanejo, inclusive a ex-BBB que mora aqui, mas não contem nada pra ninguém, tá? Ó, vamos lá, esse apartamento ele tá sendo vendido do jeito que vocês estão vendo aqui como a gente chama de porteira fechada, então, incluso todos os móveis, os eletrodomésticos que vocês estão vendo aqui vai ficar no apartamento, tá pessoal? Ó, tô passando aqui pela área de serviço, gente, olha o tamanho dessa área de serviço aqui dá pra brincar até de pique-esconde, olha, aqui tem, essas portas aqui, são como se fossem dispensas, dependência de empregada, e aqui tem essa saída que você sai aqui nessa sala íntima, então você tem um acesso aqui, você não precisa passar pela sala, você tem esse acesso aqui pra parte íntima. Olha, essa é a primeira suíte, eu já falei pra vocês, né, 411 metros aqui, prontíssimo pra morar, a segunda suíte, olha o espaço dessa suíte, gente, tem um espaço aqui do closet, terceira suíte, olha que linda essa decoração, Léo Romano, né, um arquiteto, um arquiteto muito renomado aqui em Goiânia, exclusivamente por ele, e a suíte principal, a suíte de quem paga conta, e esse closet, gente, pelo amor de Deus, olha o tamanho, e aí, o que vocês acharam? Me conta aqui nos comentários.